Alexandre, super educado, Vitor, bom dia para você. Quando ouço que o real valorizou, tem alguma correlação com a queda do dólar? Tem uma correlação direta com a queda do dólar? É exatamente a mesma coisa, falado de formas diferentes. Aliás, adoro quando trazem esse tipo de pergunta, porque às vezes a gente fica com medo de perguntar esse tipo de coisa e nunca entende exatamente o que a gente está querendo dizer. O real valorizar é a mesma coisa que o dólar desvalorizar versus o real, é que a gente, em geral, quando está falando dentro do Brasil, a gente não coloca versus qual moeda, porque a gente geralmente está falando o real versus a moeda estrangeira. Então, quando eu falo no Brasil que o real valorizou, eu geralmente estou falando versus o dólar, que é a moeda padrão ali, o default, a moeda padrão a qual eu comparo, ou então eu especifico versus o real versus o yen, mas é que raramente é relevante esse tipo de coisa. E quando eu falo o real valorizou ou o dólar caiu, a coisa é a mesma. O que eu estou falando, em poucas palavras ali, é o real valorizou versus o dólar, certo? Então, se eu vou chamar aquilo de o real valorizou ou de o dólar caiu, tanto faz, é pura e simplesmente o ponto de referência. Eu posso ser um pouco mais preciosista e dizer, ah, o dólar caiu dessa vez e o real valorizou daquela vez, se eu fizer o comparativo com toda a cesta de moeda. Então, eu posso dizer assim, ah, o dólar desvalorizou porque o dólar caiu versus o real e caiu versus euro, yen e por aí vai. Aí mostra que a questão é muito mais com a economia americana ou a moeda americana do que com relação ao real. E eu posso chamar de o real valorizou quando o real valoriza versus várias moedas, uma cesta de moeda, e dizer, olha, não é propriamente o dólar, é mais o real, efetivamente é causado por algum fator relacionado ao Brasil, à economia brasileira. Porém, entretanto, todavia, o real valorizou e o dólar caiu é a mesma coisa, assim como o real desvalorizou e o dólar subiu, é a mesma coisa. O que quer dizer que quando o real valoriza, ele compra mais dólares por real e quando o real desvaloriza, ele compra menos dólares por real. O que dá para pensar dos dois modos diferentes é pura e simplesmente uma forma de colocar. Em geral, a gente coloca como o real valorizou porque a gente está falando do Brasil, então, mais do que natural, que a gente usa a nossa moeda como ponto de referência ali. Espero ter sido claro, Alexandre.